Fala, ladenses! Eu sou a Liz Tristão. Eu sou o Antônio Roseira. E hoje a gente está aqui para fazer um vídeo que vocês gostam de ver, mas que a gente gosta muito mais de fazer. Que é o vídeo de recebidos. É verdade, nem sempre a gente consegue fazer esse vídeo porque a gente sofre de uma ansiedade e abre as caixas logo que elas chegam. Mas esse mês a gente resolveu dar uma segurada e vamos abrir junto com vocês. Antes de tudo, a gente tem que agradecer aqui aos parceiros, o pessoal que está apoiando o canal, que mandou isso tudo aqui para a gente. Então, muito obrigado aí pelo apoio. Vou começar pelo primeiro item que já está aberto aqui, que a gente não conseguiu aguardar o vídeo, que foi a Karamit do nosso amigo Léo. Ele é especializado em trabalhar com importação de facas, então ele tem muita lâmina maneira, principalmente do que você vê aí nos games. E selecionou essa Karamit. E olha o desenho dela, como é que é. Parece até um laço trabalhado em damasco. O Léo também mandou para a gente um chaveiro, organizador de chaves. Fica tudo arrumadinho, muito legal para quem faz EDC. E ele ainda tem um pendrive. Ah, os links de todo mundo que mandou coisa para a gente, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Ele mandou também um outro organizador de chaves, um pouquinho diferente. Já não tem o pendrive. E esse é um pouco maior. Mas eu achei bem interessante, porque ele te permite customizar. Ele vem com várias arruelazinhas aqui de borracha, pinos, né, para você colocar ele maior ou menor. E ainda mandou aqui um mosquetãozinho pequeno. Não chega a ser um mosquetão, né? É um mosquetinho. Recebi também para o meu amigo Edson, ou da galera que conhece ele nas comunidades do EDC. É o Ed, grande figura. E agora nós somos da família Extreme Everyday Carry, né? Valeu, Ed. Valeu, cara. E agora a caixinha da Kybex 38. O que será que tem aqui dentro, hein? Vamos ver. Eu já sei o que é, mas só vi por fotos. Confleto. Olha, que maneiro. Até que eu achei legal para a caixinha. Adesivo. Caneta. Que bonito isso, gente. Olha que espetáculo. É um coldre de Kybex para pistola. Ele é customizado, né? Então a sua pistola cabe certinho aqui. E ele tem passante para o cinto. É para a competição que você ganhou isso aqui? A gente sabe que a gente vai fazer um curso em breve. E eu vou usar esse material lá. Eu achei muito bacana porque, primeiro, que veio verde oliva, uma cor bonita pra caramba. Dá para ver aqui que ele tem um parafuso de ajuste. Que é, obviamente, para você poder controlar aqui a retenção da pistola. E o coldre de Kybex está começando a ficar bem popular aí. Uma tendência lá dos americanos, né? A gente está usando muito Kybex lá. E já está direto aqui. Em alguns clubes de tiro, você já consegue ver bastante equipamento de Kybex. Tanto para as bainhas de faca, quanto para a porta carregador, quanto para o coldre. Bom, muito bacana, muito lindo mesmo. Vai ficar show de bola. Em breve vocês vão ver mais vídeos com esse coldre aqui em ação. Usando, né? É a minha sócia aqui. Obrigada, Kybex 38. Vamos usar em breve. Esse daqui é da Rota Perdida, parceira do canal. Inclusive, quem é ladense, tem 5% de desconto. Só usar nosso cupom lá na Rota Perdida. Qualquer produto, hein? Quer abrir esse aqui? Pode ser. Ó, que maneiro. Esse cinto aqui é muito legal. É um cinto da Invictus, que é o BDU. Essa é a fivela chamada Airport Friendly. Ela não vai te bloquear ali na hora que você passar no detector de metal. É uma fivela bem resistente, polímero. Vamos abrir. Ele é muito reforçado. Ele tem a fita dupla, porque é justamente um cinto tático, né? Bom, e eu? O que eu ganhei até agora? Nada, gente. Será que tem uma coisa na tua escada? Esquece que eu faço parte desse canal. Deixa eu ver se esse cinto cabe em mim. Cabe você, cabe você. Já ganhei sócia também no cinto. Gostei, hein? Viu? Obrigada, Rota Perdida. Se era pra ele, sinto muito, ficou pra mim. Sinto muito. Ó, quem mandou foi a Cero Botas Táticas. Olha isso. Ó, a gente conhece a qualidade da Cero Botas. Gostei da capa, hein? Caixa bonita? Me lembrou aqui, Kalf Dut. Kalf Dut? Ghost. Quem jogou sabe. Eles mandaram também adesivo. Será que eu abro a mim? Será que eu abro a mim? Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Vamos lá. Vamos abrir essa aí primeiro, então. Caraca, que lindo. Olha. Deixa eu ver qual o tamanho. 36! Uma bota tática 36. Vocês sabem o quanto é difícil de achar a bota tática 36? É muito difícil. A melhor coisa de calçado novo é que... O cheiro é muito bom. Ainda não tem o cheiro de chulé ainda, né? Não, mas... Vou fazer meus looks de blogueirinha tática que eu posto no Instagram. E vou usar essa bota. Obrigada, Cero. Gostei muito. Muito linda. Ih, tem mais coisa na sua do que tinha na minha. Ué, caramba. A minha cara... Caraca, que camisa animal. Que linda. Caraca, olha. Ih, essa bota tá combinando com a minha. Caramba. Muito bonita. Olha só que coisa bruta que é essa bota. Caramba, muito bonita mesmo. Muito bonita. Parece que resiste bem, né? Impacta. Deixa eu ver. Tá aqui escrito na sola que ela é resistente a óleo e... Que não escorrega, né? No óleo. Parabéns. Você acaba de adquirir um produto aceiro. Feito para guerreiros como você. Esse modelo que veio pro meu tamanho é a Tiger Pro. Areia. O meu é a Tiger só. Não é a Pro. Caramba. É por isso que eu ia escritar Professional. Aí se vocês puderem ver a diferença da Tiger pro, Tiger Pro. É porque a Tiger Pro parece que ela tem toda uma proteção extra aqui em volta. E aqui atrás já é escrito esse Professional. A minha vem escrito Performance. Muito legal. Obrigada, obrigada mesmo, você era dona Almus. Agora vamos abrir a caixa do Invictus. A gente conheceu a Invictus na Laage. Caixa bonita aqui, toda estilizada. Caramba. G não é pra mim. Estou visto ter. Caso alguém queira saber, este vai interessar. Uma t-shirt army. Que legal, hein? As coisas do Invictus, hein? Tudo personalizado. Embalagem. Saquinho. Caramba, já tinha visto essa camisa lá na feira. Não usaria. Até a etiqueta deles é caprichada, de dog tag. Tem um bolso aqui na lateral. Uma camisa tática, né? Pra você poder botar alguma coisa aqui nos lados. Tem ainda a parte aqui externa pra você colocar pet. Olha isso aí da camisa, bonita. Muito bacana. É mais gostosa, né? Pera aí. Isso é? Caramba, eles mandaram a calça. Esse Atex é muito bonito. Olha só isso. Tem um pato muito bonito mesmo. Caramba, ele lembra um pouco assim o Multicam. Mas, sinceramente, eu acho ele até mais bonito. Eu gostei. Maneiro, hein? Tem elástico na cintura também, ó. Ah, isso aqui é uma maravilha pra você ajustar, né? A calça com elástico. Ó, muito legal. Gostei que ela tem um ajuste aqui de velcro. A calça é muito resistente, parece ser muito forte. Eu li aqui que ela tem bolso pra tudo quanto é lado. Acho que são nove no total. Ah, ele sempre reclama quando ele vai escolher calça e bermuda. Ele sempre quer coisa cheia de bolso. Essa daí não vai reclamar, né? Ó, proteção no joelho. Uma argolazinha aqui, ó. Vamos ver o que tem mais. Tem aqui que a caixa grande tá cheia. Uma coisa feia. Tadinha. Tinha nada do tamanho dela. Agora apareceu. Uma coisa feia. Ó. Ficou bom? Ficou, ó. Ó, esse é o boné sniper. É a mesma camuflada da calça? É, esse aqui é o mesmo camuflada da calça. Pega aí. Ó. Ó, que maneiro. O boné é muito resistente, tudo reforçado. Legal dele que ele tem o velcro. Tanto na parte frontal, né? Pra colocar um pet. Colocar pet do lado R aqui, o que você acha? Vai rolar, hein? Vai rolar um pet do lado R? O que vocês acham? Vocês querem um pet do lado R? Uma boa ideia, né? E aqui atrás você pode colocar aí no sotacho com o teu nome. Tipo sanguíneo. E aqui são aqueles petzinhos 2x2 que o pessoal gosta de usar também. Obrigada, Invictus, pelo boné. E agora tem mais coisa aqui do Invictus. Acabou não? Não. E é uma coisa muito legal. Adorei. Olha isso. Caramba, cara. Caraca. Mochila Defender. Olha só isso, cara. É a tal mochila de 3 dias, né? Porque vocês pediram um vídeo pra gente fazer. Agora a gente já tem a mochila. Agora não tem mais desculpa, né? Vamos fazer o vídeo da mochila de 72 horas. Caramba, a preta é linda, cara. Acho que a preta é muito bonita. A gente tem uma molhe. Sete compartimentos. Cinto de fixação na cintura, no tórax. As alças soltam. Ah, maneiro. O que mais que ela tem? Painel traseiro acolchoado, múltiplos organizadores internos, compartimento frontal, porta-rádios, documentos, canetas. Compatível com refil de hidratação. Dá até 2 refis de 3 litros. Tô tranquila com ela, que eu bebo água pra caramba. É, mas isso aí pra ela em 3 dias... Dá um dia. Não, 2 ou 3 litros dá pra um dia. O velcro pra você botar aí na inspeção. Quando a gente fez o vídeo da mochila, o pessoal falou muito dela lá. Verdade. Bom, a galera nos comentários pediu pra gente falar das mochilas da Invictus, da Defender e a outra qual é? Tem uma que é menor. A Salt. Todo mundo fala dessa mochila Salt. É. Caramba, tem um compartimento com gás. Tem. Caramba, você quer botar roupa suja. Adorei, Invictus. Muito obrigada. Bom, e a última caixa que a gente recebeu esse mês, ó. Tá pesada. Quase 4 quilos. E ela é da Zakharov. Ah, a Zakharov é especial. Já figurou aqui no canal e em outros vídeos. Só que eu sei que vocês são aí muito fãs de facas, assim como nós também. E esse aqui vai ficar pra um próximo vídeo, um unboxing exclusivo da Zakharov, mostrando tudo que tem aqui, ó. Só vou te adiantar o seguinte. 4 quilos de faca é faca pra caramba. Então já se inscreve no canal se você quer ver esse unboxing da Zakharov. E aproveita e deixa seu like, siga a gente nas redes sociais, Facebook, no Instagram, no Lado R. Porque é que você já sabe. Tem tiro, porrada, vlog e recebidos. Até o próximo vídeo. Tchau.